E aí, cara? É suicídio, fica aí embaixo. Dá pézinho alguém, caralho. Dá pézinho alguém, ferreirovo. Puta que pariu, dá pézinho. Ah, véi. Aí, isso... Ai, merda. Nem vi. Revive, revive, revive. Revive eu, véi. Revive eu. Revive. Boa, galera. Vai, 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 vai. Caralho, Camorra. Os caras querem matar no desfibrilador, cara. Olha lá, véi. Olha o bonde pesado lá. Não, olha pro lado aqui. Olha a costa. Olha lá, ó, velho. Credo. Quanto nego. Tem, 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 tem a costa. Defenda o zinho pra qualquer. Ô, time, vamos pelo outro lado agora. Segue eu, segue eu. Início da rodada. Pô, eles vão me suscitando, véi. Eles vão me suscitando, velho. Ô, Red, vem Red. Aqui, pézinho alguém, véi. Pézinho, pézinho, pézinho. Dividiu, você dividiu o grupo. Ó, tá vindo pra direita agora, mano. Ai, meu Deus do céu. Tem uma pá aqui de nego. Corre. Pá de nego. Literalmente, mano. Olha, velho. Isso parece uma infestação fumbi, cara. Que isso? Pega. Ah, tinha que ser o Red. Não, legal, meu cara, que também viveu o inimigo. Ó, cadê o time? Esse rapazinho de gold é o quê? Pô. Não é gold. A do correu. Segue matando, Bê. Segue matando. Panta, ele junto. Safa, é muito safada. Vai, vai, time. Vai, time. Vai. Ó, Havaí, é vindo sozinho, né? Ó, tô cortando o pão. Sai. Olha a cara atrás de mim. Ó, velho. Não, Russia. Não, Russia. Não, Russia. Não, Russia. Ó, o cara aqui, ó. Pegou o Giva. Pegou o Giva. Ó, tem uma negada atrás de mim, mano. Vai, vai, vai. Mato o Red, mato o Red. Ah, velho. Aí, ô. Ó, velho, ó. Fica todo mundo em volta ali da Ogiva. Todo mundo em volta da Ogiva. Repetindo, todo mundo em volta da Ogiva. Olha quem é melhor. Vem, vem, vem. Todo mundo em volta da Ogiva, menos eu. Ah, o homem teve pelo outro lado agora. Ah, é? Alguém tá vindo comigo dessa vez. Aqui não. Tá indo soltar o outro. Socorro! Vai por onde, Red? Você não se decide, homem. É isso? Salva aí. Aqui é o bonde dos coveiros. Pode crer. O cara que distribui o ladeiro na mão, cara. Bono, mano. Vai o bonde com o Felipe, cara. Ah, Felipe. Olha aí, eu tô matando e eles estão revivendo. Legal. Tá protegendo o corpo deles. Ó, velho. Fica todo mundo em volta da Ogiva. Ninguém sai daquela casinha. De boa. Fica todo mundo em volta da Ogiva. Ninguém rusha. Bora invadir. Bora invadir, hein. Todo mundo aqui, velho. O bonde te dividiu agora. Porra, eu falei, bora invadir eu sozinho. Olha, corre, Red. Sai daqui, velho. Corre, mano. Sai. Olha lá, ó. Que putaria. Morre. Turbão, velho. Turbão. Olha, velho. Que bosta. Ah, velho. Não mata. Ah, velho. Valeu, Dona. Valeu, velho. Ressuscitou o cara e morreu. Cara, nós não podemos nos separar. Ô, time. Ô, time. Bora ficar todo mundo junto. Todo mundo junto na Ogiva ali, velho. Todo mundo junto. Pô, fala assim. Todo mundo junto. Um pra cada lado. Um pra cada lado. Um pra cada lado. Ó, Red aqui, ó. Beleza, Red? Cadê Miss Nighter, hein? Nossa, cara. Nossa, cara. Olha. Não, irmão. Eu achei que ele tava morto. Vai, velho. Olha ele. Puta, que pariu, mano. Olha, cara. Que é isso, mano? Ficou muito, velho. Pelo segundo, eu vivi um monte. Que arreliado, cara. Que arreliado, cara. Eu revivi até inimigo. Eu tava dando porrada até amigo ali, cara. Eu achei que o irmão tava morto. Eu comecei a espancar os outros e morri pra ele. É o mais engraçado desse modo, velho. Essa foi engraçada. Essa foi boa. Vamos de novo? Cara, eu tô posto. Eu sei como eu tô fazendo. Vamos, cara. Dá uma hora isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho